E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Will e o galera seguinte, estamos aqui com mais um tutorial Android E galera seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como você altera a velocidade de animações do seu smartphone Android, beleza? Eu vou estar ensinando como você aumentar a velocidade de animação da janela, de transição e do animador Galera, vale destacar que não é necessário nenhum aplicativo, essas funções já vêm disponíveis no Android Basta você liberar a opção de desenvolvedor, no vídeo eu vou explicar tudo Então já se inscreva no canal, ative o ícone de notificações, o sininho e deixe seu gostei que ajuda muito a compartilhar o vídeo, beleza? Bom galera, você vai nas suas configurações do seu smartphone, você vai nas opções sobre dispositivo E depois você vai lá na opção onde tem número da versão, você fica clicando em cima até aparecer uma mensagem na tela Dizendo que você já liberou a opção de desenvolvedor ou programador, depende muito do smartphone, enfim Depois você volta para a tela inicial das configurações e você vai ver que agora apareceu uma nova aba, vamos dizer assim Com outras opções que tem o nome de opções de programador, desenvolvedor, como eu já disse, varia muito de marca Então você clica, então você ativa, clicando naquele botãozinho em cima, você deixa ativado E aí você desce, desce e vai até as opções de desenhos Aí você vai ver que tem três opções, que é escala de animação de janela, escala de animação de transição e escala de animação do animador Beleza? Então essas três opções que vocês vão estar editando A primeira você deixa 0,5 acima, você vai colocar as primeiras Porque as primeiras são, vamos dizer assim, para ir mais rápido E descendo, aumentando, vamos dizer assim, deixando mais lento Então você deixa na escala de animação de janela, você deixa 0,5 Na escala de animação de transição, você também deixa 0,5 E na outra, na escala de animação de animador, você coloca 5 Só que, como eu disse, o 5 de cima Se você colocar o de baixo, vai ficar em slowdown, vamos dizer assim Depois, é opcional se você quiser reiniciar o smartphone, seu smartphone Galera, para essas opções ficarem ativadas, você tem que deixar essa opção de desenvolvedor, programador, ativada, ok? Ela não vai desativar quando você desligar o seu smartphone Então feito isso, você vai notar que o seu smartphone ficou, vamos dizer, entre aspas, um pouquinho mais rápido Eu sugiro muito você fazer isso, porque também economiza muito, um pouco mais a bateria do seu smartphone Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e entendido Qualquer dúvida, deixe nos comentários deste vídeo Também não se esqueça de deixar seu gostei e compartilhar o vídeo Então é isso, obrigado pela atenção de todos Valeu, falou Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto